Olá, o saneamento está diretamente ligado à saúde e à qualidade de vida da população. Pensando nisso, a Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, lançou um programa para incentivar ações de educação e saúde ambiental. O público-alvo são as populações ribeirinhas, remanescentes de quilombos, assentados da reforma agrária e comunidades em situação de vulnerabilidade, no semiárido e em áreas de risco. Para explicar como é esse trabalho na prática, eu recebo aqui no estúdio Henrique Pires, diretor do Departamento de Saúde Ambiental da FUNASA. Nosso convidado de hoje, do NBR Entrevista. Tudo bem, Henrique? Tudo bem, Carla. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado pelo convite. Bom, Henrique, queria que a gente começasse explicando de que forma que a educação em saúde ambiental interfere e contribui para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Olha, Carla, a educação é fundamental em todo o cotidiano do cidadão, né? Você envolvendo a pessoa mais educada, capacitada, ela vai conseguir ter uma saúde muito melhor, né? Você tem Hipócrates há 3 mil anos antes de, aliás, há 400 anos antes de Cristo, ele já dizia que ao adentrar numa cidade, o cidadão tinha que ver a qualidade de água que se bebia para saber da educação e da condição de saúde do povo, né? Então, é fundamental. O cidadão, quanto mais educado, sabe buscar os seus direitos e sabe cuidar melhor da sua saúde. E quais são os principais problemas gerados por essa falta, né, de educação e saúde ambiental? Olha, o Ministério da Saúde, ele tem uma... o braço do Ministério da Saúde, que é a FONAS, ela trabalha com o saneamento, seja abastecimento d'água, seja esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. Então, toda vez que é implantado um sistema, seja um grande sistema, exemplo, Jacareacanga fica a 2.500 quilômetros de Belém. Foi a FONAS que fez toda a implantação do sistema de abastecimento d'água daquela cidade e agora, pelo PAC-2, está fazendo o sistema de esgotamento. Se a população daquela região não souber usar direito a água, não souber usar direito o sistema de esgotamento, ela poderá estar potencializando doenças hídricas. Porque se você tem, por uma conta óbvia, se você tem pouca água, você tem diminuída a quantidade de problemas pela falta de veiculação hídrica. Se você tem muita água, você pode contaminar mais do solo, você pode contaminar o seu manancial aquífero, que você está tirando água para poder beber. Você tem uma ideia, Carla? De cada 10 litros de água que são produzidos, 50% são desperdiçados, ou seja, 5 litros. Então, existe a questão da gestão e de como o cidadão que está recebendo aquele benefício vai tratar. Não se concebe mais, uma coisa bem prática, se lavar a calçada com água. Não se concebe você ter um banheiro, como a FONASA constrói em todo o país, e a pessoa, por falta de conhecimento, deixar trancado aquele banheirinho, feito em todas as condições sanitárias ideais, para só quando a visita chegar. Ele continua utilizando outras formas de resolver suas necessidades pessoais, enquanto o banheiro só fica para a visita. Isso é falta de informação, Henrique? Isso é falta de informação, isso é falta de um trabalho de conscientização, de um trabalho educacional, é fundamental. Eu sempre brinco que educação, que tem leitura, é igual topada, com a diferença que você não se machuca, só bota para frente. Então, a FONASA, com essa... Isso é pioneiro aqui, na Esplanada, o ministro Tepadilha, preocupadíssimo com a quantidade de recurso que está sendo aplicado através do PAC, não só pela FONASA, mas pelo Ministério das Cidades, pelo Ministério da Integração. E como a FONASA é esse braço, como eu já disse, do Ministério da Saúde, ele pediu ao presidente Gilson que implementassem ações de educação em saúde ambiental. E é isso que nós estamos fazendo. E qual é a avaliação que o senhor faz hoje? O Brasil, ele precisa avançar muito nessa área? Olha, muito, muito mesmo. Nós temos avançado nos últimos 10 anos, de forma exemplar, a quantidade de recurso que está sendo aplicado. Eu digo pelo meu querido Piauí, quantidade... Você vê a mudança no semblante do povo, você vê a mudança na qualidade de vida, porque você está levando água, você está levando tratamento de resíduos, você está levando saúde. Então, a mudança é significativa. Você já imaginou um cidadão, aos 80 anos de idade, ter pela primeira vez água encanada na sua casa e nunca ter saído daquela comunidade rural? Então, isso aí muda, porque o cidadão, com certeza, vai viver mais e vai continuar na sua região. Henrique, onde a situação é mais crítica? Onde a saúde ambiental ainda não está presente? São locais distantes, de difícil acesso? Qual é esse mapeamento? Olha, o poder da mídia, o poder da comunicação está muito forte. Então, quanto mais consciente, mais politizado, mais acesso aos meios de comunicação, que são nos grandes centros, você tem, teoricamente, as pessoas mais informadas. Você não quer dizer que aquelas pessoas que têm aquele conhecimento estão aplicando-se. Quando a gente traz essa ação de fomento, a gente está priorizando as comunidades rurais, mas a ação pode atender qualquer cidade, de São Paulo ao interior de uma cidade da Paraíba, por exemplo. Mas, onde é que falta mais? Onde tem menos informação? Onde é que tem menos informação? Nas regiões mais carentes. Onde é que é? Na zona rural e a expertise da FUNASA é exatamente a zona rural. E como é que é esse trabalho da FUNASA? Eu queria que você detalhasse e exemplificasse para a gente poder entender melhor. Olha, há pouco você falou das áreas de quilombola... Assentamentos, assentamentos da reforma agrária... Assentamentos são uma prioridade que existe no escopo da FUNASA. Quando você leva os técnicos da FUNASA, ou você aloca orçamento naquele município, ou no Estado, para que ele atue, para que a Secretaria de Saúde, ou a Secretaria de Meio Ambiente atue na conscientização, através de informação, palestra, reunião, capacitação... Enfim, tudo aquilo que faça com que o cidadão assimile o cuidado que ele tem que ter com sua saúde, através da educação. Bom, então a parceria com os estados e municípios é fundamental para esse trabalho da FUNASA. Não existiria, né? Houve um fortalecimento muito grande no governo do presidente Lula, está se consolidando no governo da presidenta Dilma, que é exatamente essa união dos entes federativos. Há uma sinergia. É absolutamente impossível você ter um resultado bom, positivo na ponta, se for só o Estado, o Estado que eu digo, o governo federal. Tem que ter um município. E essa parceria está muito forte. Só a FUNASA mesmo, no ano passado, ela alocou recursos para 1.018 municípios em todo o país. A FUNASA tem mais de 7 mil convênios do PAC atendendo os municípios de todo o país. Então, é muito forte, mas é fundamental essa união. Município, Estado e União. E como é que isso se dá na prática? O município interessado, o Estado interessado, eles têm que procurar a FUNASA? Como é que é isso? Como é que ocorre esse repasse de recursos? Olha, nós estamos instalados em todas as unidades da federação. A FUNASA está presente, está no coração do Brasil. Existe um edital no site da FUNASA, um edital de chamamento, para que as pessoas protocolizem os pedidos de recursos. O processo é pelo SICONVE, como todo o convênio a nível federal. Tem que fazer o cadastramento no SICONVE, depois cadastrar o pleito na FUNASA. E haverá dentro de todos os critérios que estão pré-estabelecidos, de IDH, de população, dessas zonas especiais que antigamente eram excluídas do poder público. E agora existe esse pensamento firme em reduzir essa desigualdade. SICONVE, FUNASA, e depois está a nossa seleção. Até o dia 24 de outubro está aberto para o cadastramento no site da FUNASA. Bom, e qualquer pessoa, então, qualquer entidade, município interessado, pode entrar no site da FUNASA? Nós estamos, isso é um, vamos dizer assim, é um início de uma ação pioneira na esplanada, pioneira no governo federal, e essa ação, nesse ano, focaliza o município e o Estado. Não está aberto ainda para que entidades, ONGs, entidades sem fins lucrativos, possam pleitear. Bom, e custa caro um trabalho como esse, esse trabalho que a FUNASA faz, de repassar recursos, para investir nessa questão da educação e saúde ambiental? Olha, é todo o dinheiro, o orçamento é algo muito difícil, né? A briga por orçamento, você vê, todo final de ano, a briga no Congresso Internacional, a briga por empenho de emendas parlamentares, mas é um dinheiro barato, porque o orçamento fica barato. A cada um real você investe em saneamento. Na prevenção, né? Quando a gente bota exatamente na prevenção e quando a gente bota essa ação de educação em saúde ambiental, exatamente com foco nessa área de saneamento que a FUNASA atua, você economiza 3, 4 depois nos gastos com saúde. Então, barato eu não diria que é, mas é extremamente rentável, extremamente tem um retorno excelente para o Estado, para a União, para a sociedade, esse tipo de ação. O governo vem investindo ao longo dos anos mais nessa área? Dá para fazer esse balanço? Olha, isso aí a olhos não interessa o segmento partidário, não interessa o Estado da nação. A olhos vistos, o que tem se investido em saneamento nesse país, nunca foi feito antes. A FUNASA agora, para poder qualificar esses pleitos, ela está elaborando 2.700 projetos de abastecimento d'água e desgotamento sanitário. São o maior banco de projetos da história desse país. Exatamente para que? Com um projeto em mão, o município, a União ou o Estado, possa aplicar o recurso e ter o retorno dentro de prazo, dentro da meta pré-estabelecida e que funcione. Que o cidadão possa abrir a torneira de sua casa e tenha água de qualidade nela. Que o cidadão possa usar o banheiro da sua residência, o sistema esteja ligado e esteja um tratamento digno ao final do processo nesse esgotamento. E principalmente, que é uma coisa que está em elaboração na presidência da República, que é a questão dos grandes telichões, a questão do resíduo sólido. É um plano de resíduo sólido nacional. Porque lixo é aquilo que não presta para nada. Resíduo ainda presta para muita coisa e tem muito recurso ali que os municípios, que a sociedade está perdendo quando não recicla, quando não separa, quando não dá um destino final para eles adequado. Henrique, a FUNASA trabalha com metas? Olha, trabalha. Existe toda uma programação anual. A cada ano, nós temos sempre aquilo que temos que fazer no período. Por exemplo, está em consulta pública a questão do Plano Nacional de Saneamento, que é para até 2030 nós estarmos com toda a questão do abastecimento da água. Toda não. 96%, 98% de casas com água e casas com saneamento e com coleta de lixo e destino final. A FUNASA tem um capítulo de saneamento rural, que é exatamente essa população que estaria, vamos dizer assim, que as grandes companhias, que os municípios não têm interesse ou não têm como gerir. A FUNASA está nesse foco. A meta é, com as bênçãos de Deus, a gente conseguir implementar esses 2.700 projetos até o final de 2014, 14 e 15. Você pode achar, é difícil? É. Mas o empenho do governo federal, do ministro da saúde, da presidência da república, é. Saúde é coisa que tem que estar em primeiro lugar. Então, eu tenho fé e acredito que a gente vai conseguir implantar esses 2.700 projetos. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima. Obrigado a você, Carla, e a todos que estão nos assistindo. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado. Outras informações na página da FUNASA. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.